Quem Te Congelou Coração E Deixou Esse Inverno Em Mim Quem Te Desprezou Coração E Deixou Tantas Mágoas Assim Foram Os Longos Desertos Caminho Adverso Amigos Ruins Traições E Torturas Promessas Injúrias Amores Enfim Quem Te Maltratou Coração E Deixou Tantas Marcas Assim Quem Te Condenou Coração E Fechou As Algemas Em Mim Os Falsos Amantes A Luz Da Insônia As Noites Sem Fim A Busca Dos Sonhos A Busca Dos Sonhos O Beso Nos Ongos O Mundo Ruim Quem Te Congelou Coração E Deixou A Luz E Deixou Esse Inverno Em Mim Quem Te Desprezou Coração 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 E Fechou As Algemas Em Mim Os Falsos Amantes A Luz Da Insônia A Luz Da Insônia As Noites Sem Fim A Busca Dos Sonhos O Peso Nos Ombro O Mundo Ruim Os Falsos Amantes A Luz Da Insônia As Noites Sem Fim Os Falsos Amantes A Luz Da Insônia A Luz Da Insônia A Luz Da Minhalten A Luz Luz Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto